O rostinho de cada um não esconde a alegria em participar do Cinema 60+. O contato com a tecnologia faz com que eles se sintam mais jovens, como é o caso da dona Nilva Seny. Representa que a gente ficou até mais novo, né? Entrar num lugar assim, com tanta gente, tudo amigo, né? Muito bom, muito divertido, gostei mesmo, adorei. Esta é uma promoção realizada pelo SESC em parceria com a Prefeitura Municipal de Pato Branco. Cerca de 40 idosos puderam assistir o filme Se Eu Fosse Você Dois. A gente tem pessoas que nunca assistiram um filme e a gente do SESC em parceria com a assistência social da prefeitura conseguiu proporcionar isso a eles, é muito bacana, ainda mais na época que a gente está, né? Próximo do Natal. Recentemente a dona Brandina perdeu o seu esposo, mas apesar da dificuldade, o contato com os amigos faz com que a passagem por esse momento seja menos dolorido. Faz um ano e pouco que eu fiquei viúva, 60 anos de casada, e agora Deus levou meu esposo, mas eu gostaria que ele estivesse junto, mas não deu. Eu estou feliz igual de estar na companhia de vocês, estou muito feliz.